Olá gente, boa tarde, bom dia, né? Hoje eu vou trazer aqui para vocês a receita de um pão e no final desse vídeo vocês acessem ele até o fim que eu vou trazer para vocês o segredo da massa, como ela tem que ficar para o pão não ficar apisoado e nem ficar aquele pão com a massa dura, ficar com a massa bem macia, viu? Na hora de você comer, ok gente? E desde já, já peço para vocês que se inscrevam no canal, deixem seu like, comentem e compartilhem esses vídeos nas suas redes sociais, com seus amigos, nos grupos, para que este canal venha a crescer, ok gente? Obrigada e beijo! Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui fazendo um pão, recheado, menos de meio copo de óleo, um copo de requeijão de leite, duas colheres de açúcar, menos de meia colher de sal, um ovos, você quebra ele no copo que a vez pode estar estragado, agora eu vou bater essa mistura, 45 gramas de fermento fresco, Bater de novo ele Vou colocar essa mistura aqui, gente Gente, necessário era ter coado a farinha, mas eu não encontrei minha peneirinha onde eu coar, então vou colocando ela aqui aos poucos, viu? Desde já, já peço para vocês que se inscreva no meu canal, ative o sininho, dê o seu like, compartilhe, viu gente? Que eu vou ficar muito agradecida E deixe os comentários lá na descrição do vídeo Agora você vai mexer aqui, depois vocês vão levar para cima da mesa, para poder sovar E como é que está a massa, ó, para vocês verem Fazendo esse pão recheado aqui para a gente lanchar agora à tarde Vou aqui para vocês verem como a massa está Vou recheado com presunto e mozzarela Agora vou deixar essa massa crescer, descansar A mesa da minha massa, para vocês verem Encheu a vasilha É isso aí, agora vou modelar os pães Minha massa, gente, eu vou abrir ela Gente, ó, para vocês verem, a massa tem que ficar fina, né? Ó, tá vendo? Abri ela bem Tem um par de requeijão aqui, para vocês quiserem Passar, para poder ficar meio cremoso, entendeu? Você espaça Coloquei o presunto para o vinho conversar Agora, vamos continuar com a massa Vamos lá Aqui Então, vamos nos arrastar, para o vinho conversar Vamos lá E aí Vamos ver Vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí, que dano. Agora. Agora eu vou enrolar ele aqui, assim, gente, ó. Fazer ele enroladinho. Tô com a forma untada aqui. Vou colocar ele aqui. Então é isso aí, gente. Esse restante de massa que sobrou aqui. Vou fazer uns pãozinhos redondos. Vocês vêm aqui. E aí. Tá vendo? Vem mais um. Vem aqui. Ó. Viu? Tá aqui, gente, os meus pães recheados já bem grandinho, né? Pra vocês verem. Agora eu vou colocar isso pra assar. Pra assar agora. Vai assar aqui uns... De 20 a 30 minutos. Mas eu acho que uns 20 minutos já tá ótimo. Não pode ficar muito seco. Não fica duro. Esse pãozinho que tira ele aqui. Esses aqui, como eles são recheados, eles não podem ficar muito assados. Eles tem que ficar desse jeito aqui, ó. Por causa do queijo. Olha, o queijo começou a derreter, ó. Ó. Tá vendo? Desse jeitinho aí. Assado. Esses pãozinhos, gente, esses é maravilhoso. Fofinho, fofinho, fofinho. Aqui é por causa que isso começou a assar meio demais. Mas isso aqui na hora que esfriar vai ficar macio, macio, macio. Então, como o forno tava muito quente, levou nem 20 minutos, os pãozinhos já ficaram assados. Viu, gente? Então, está aqui, ó. Não sei se vai ficar macio, ó. Macio, 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 ó. Aqui, gente, os pãozinhos. Olha o que vocês verem, ó. O macio, o macio, o macio, o macio, o macio. Olha a massa dele, que linda. Ó. Muito macio. Então, é isso aí, gente. Pois é, gente. O segredo da massa é vocês não deixar ela, a massa dura. A massa tem que vocês pegar nela, enfim, ficar o dedo nela assim e ela voltar. Bem macia, bem macia. E nesse pão que eu fiz hoje, eu gastei 468 gramas de farinha de trigo. E aí... E aí... E aí... E aí... Obrigado.